Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal Põe Focus, mais um vídeo no canal. Esse dia eu estou postando 6 vídeos, então não fiquem preocupados, não fiquem... Enfim, o que eu estou fazendo é apenas tapando o buraco de ontem, que era para ter postado 3 vídeos, não postei. Hoje é dia 2, já postei os 3 vídeos de hoje, estou postando agora na sequência o quinto vídeo, falta só mais um. Aí sim, eu fico em dia com pelo menos esse mês de setembro, que é 3 vídeos por dia, tudo bem? E o tema desse vídeo foi uma sugestão de um inscrito, ele mandou no zap para mim, para falar sobre o concurso da Prefeitura de Curuçá. Então é muito mais regional do que outra coisa, tá? Mas antes de começar esse vídeo, tem que fazer o mexendo o canal, então se você quiser ajudar por Valeu ou Pix, fique à vontade. Mas se você não puder uma coisa ou outra, você pode fazer algo que é de graça, ajuda demais também o canal. Que é like, deslike, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, porque você vai ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. E também ajuda na nossa meta aí dos 13 mil inscritos. E se você puder aguentar as propagandas, você ajuda no nosso AdSense de todo mês, que esse mês não teremos nada. E eu vi que o YouTube mandou um puxaço de orelha, tipo, não posta vídeo, não tem nada, né? Então, quem quer rir, tem que fazer aí, né? E o canal tem um patrocínio da plataforma nova, link está na descrição desse vídeo, que está com material para PC São Paulo, caso você queira fazer. Temos a indicação do aplicativo Estúdio Aqui, que é muito bacana. Use o nosso link, porque você baixa o aplicativo e também nos ajuda aí na redução da nossa mensalidade anual. Então, você também pode ser um divulgador. Então, eu estou divulgando. Como você vai ter que começar a instalar, então use o nosso link, dê uma focinha aí para nós. E também tem a mentoria do nosso amigo e parceiro Juan, né? Da PM. E também temos o site Corrente Jurídica, que também faz parte da mentoria. Lembrando que o cupom do Juan, que está na descrição desse vídeo, é PowerFocus2023. E da Corrente Jurídica, é só PowerFocus. PowerFocus, todos estão na descrição deste vídeo. Beleza? Beleza, feito a propaganda das parcerias, agora vamos lá, né? Olha só, o nosso amigo mandou aqui para mim, olha, ele mandou essa mensagem. Ele falou aqui, olha, sobre o concurso de Curuçá, minha irmã trabalha no município e ela comentou que achou poucas vagas para o concurso, pois tem muito cenário contratado. Será que quando saiu o edital vão autorizar mais vagas? Bom, na verdade, assim, hoje, gente, a prefeitura não pode criar um concurso com mil vagas, porque se ela faz isso, ela vai ter que ser, vai ter que chamar mil. Então, ela chama pouco, né, e tudo mais, e o resto é contrato, infelizmente. É assim, não tem como inchar a administração com servidores efetivos, porque você sabe como é que funciona a prefeitura, né? Então, em contrato, enfim. É por isso que ela não abre o comum edital para preencher todas as secretarias com servidor efetivo. Bota contrato e tal, e assim vai levando. Até um dia o Ministério Público mudar isso e entrar com uma ação civil pública e forçar a prefeitura a contratar, pelo menos, o limite legal em que cada órgão tem que ter de servidor efetivo, né? Se a reforma administrativa não vier antes. Concurso público Curuçá, já saiu a banca. Ok, obrigado, amigo. E agora, bora ver aqui, o que eu cacei aqui no YouTube. Olha só, aqui, o que ele mandou para mim. Prefeitura de Curuçá, no senhor, realizando o concurso público para preenchimento de 150 vagas, nível, níveis alfabetizados, fundamentais. Eu nunca tinha visto esse nível aqui, cara. Alfabetizado? Como assim? Fundamental, mestre superior, ampla a gama de profissionais. São 120 vagas para a manhã de imediato e 43 para a função de cadastro de reserva. Secretaria de alguma coisa aqui. Já foi definida a banca organizadora do concurso. Vai ser o Instituto Bezerra Nelson. A empresa escolhida será encarregada da organização, elaboração e aplicação das provas. Bezerra Nelson. Quais são os cargos? Nível fundamental, médio, guarda municipal fundamental, cara. Nível médio para agente de trânsito, técnico de enfermagem, laboratório, médico, técnico de radiologia, técnico de operador, sistema, profinha, que é superior. Quais são os períodos? Centro social, biomédico, educação física, enfermeiro, farmacêutico, médio veterinário, nutricionista, psicólogo, terapeuta, professor de língua portuguesa. Olha aqui, para quem é professor de língua portuguesa. Professor de séries iniciais, educação especial, matemática, história, enfim. Após a contratação da banca organizadora, será elaborado e divulgado o edital de abertura do concurso. Os documentos serão de extrema importância para os interessados, uma vez que o financiarão de informações detalhadas. Vai ressaltar que a quantidade de vagas a cargo que estão sujeitas a eventual alteração e tal, e tal, e tal. Prepare-se. Beleza, está aqui a informação, né? Sobre a prefeitura. Bora ver outra aqui. Terá concurso edital em breve. 40 mil habitantes. Terá um novo concurso. Segundo a 21 de agosto. Diário da União. Licitação. De acordo com o documento, o Instituto Bezerra será a banca examinadora. Com a contratação, sob o volume de 150 mil, o Instituto será possível, responsável pelo planejamento e organização das etapas e elaboração do conteúdo. Olha aqui, ó. Curuça. A expectativa é que é uma banca pública ou edital, abertura e descrição do concurso. Em breve, a partir de então, será realizada a aplicação de prova e divulgação do resultado. Sua modalidade de pregão eletrônico, o contrato foi assinado dia 8 de agosto. Em vista em vista 28 de fevereiro de 24. Veja na íntegra. Está aqui o extrato de Curuça. Papo 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 papo. Bacana, né, cara? Muito legal essas informações que o nosso amigo mandou para mim. É muito top. O último concurso foi em 2015 e tal. Aí teve esses cargos aqui, né. Aí tá o lance... Lançado em 2015. Reservou 50% para PCD e tal e tal. Total de vagas e tal e salário. Beleza, beleza. Beleza. Esse site aqui não abriu Não sei se está bugado Temos esse outro aqui, Curuçá Acho que mais daquelas explicações Elas deram Olha, fica localizada a 150 km de Belém Está para outros municípios importantes São Caetano de Vedé Sanilópolis Não, Sanilópolis não está Porque é outro rumo Marapani sim, o cara errou aqui O cara não conhece É como se falasse assim, Norte e Sul Aí Curuçá fica para o Sul, Salina para o Norte Como é que está próximo? Não tem como São Caetano, por exemplo, é esse próximo Curuçá Grande potencial turístico Isso é verdade, mas sabe como é que é Parar, parar, parar Aqui Curuçá Não tem muitas informações E esse aqui só colocou isso E não falou nada Mas eu gostei desse aqui que ele explicou Bonitinho as coisas aqui O extrato e tudo mais Ficou bonitinho Olha, a banca divulgar e tudo mais Esse é o resumo do concurso de Curuçá Certo? Certo, né? Então, de maneira geral O que nós podemos trazer de conteúdo local Principalmente aqui Vou até arriscar no meu papelzinho aqui Sobre o concurso da Prefeitura de Curuçá Então, logo logo vai sair o edital Você que está buscando oportunidades no meio dos concursos Está aí Essas prefeituras, galera É muito difícil A gente sabe Não é fácil Mas pensa comigo O fato de você estar estudando Ter esse concurso Você se inscrever Mesmo que der BO Mas o que importa é você buscar Pensa assim Se não der BO E você passa E você começa a trabalhar E cai seu salário na conta Esse salário vai servir Para te patrocinar em outros concursos O problema é que as pessoas Acabam tendo uma visão muito imediatista Ah, eu só quero passar no Tribunal Federal Quero passar numa CEAP da vida Numa PN, numa Civil Para ganhar logo 10 mil Não Eu passei por isso Eu não estava empregado em nenhum lugar E eu fui galgando Passei no concurso da CESPA E logo em seguida passei no TRE E aqui estou preso Passei em outros concursos Por exemplo, oficial TJ CEAP Que mais eu passei Que eu posso falar para vocês TJ eu passei Em 2009 Só que Fiquei muito lá atrás Isso foi uma coisa até engraçada Porque eu passei em 2009 Se eu tivesse escolhido a Nanideua Porque eu fui querer escolher Belém Fiquei em 800 E a Nanideua Eu teria ficado em 30 Olha a diferença, cara Na época Se eu tivesse escolhido a Nanideua Eu teria sido chamado pelo TJ Porque Quando eu vi no diário Uma menina que foi chamada Ela fez 51,49 Eu fiz 52,96 Na pontuação É uma pontuação bem baixa, inclusive E ela foi chamada, pô Na lista Enfim, né Coisas da vida A gente não pode voltar atrás São escolhas que nós temos E aqui estou Aqui no TRE Então, assim Em resumo Faça os concursos Não pensem Se é prefeitura E tudo mais Porque ao longo do tempo Você for no menos esperar Tem uma aprovação aí Uma nomeação Uma posse E aí você continua Na pegada Estudando Estudando Até entrar naquilo que você quer Tudo bem Eu sei que não é fácil Mas não tem outra coisa Para fazer Nós temos que lutar E correr atrás dos sonhos E agir, né Porque sem ação Não vai ter a consequência Que é a aprovação Sem ação Não tem reação Então, lute Saia da inércia E se movimente Porque Não tem outro remédio Eu sei disso Porque eu também sou concurseiro Igual você E estou na luta Aqui Praticamente Desde as três da tarde Estou aqui no estúdio No meu escritório Fazendo conteúdo Porque eu acabei deixando De fazer muito vídeo Para o canal Então eu tive que fazer Uma sequência Esse é o quinto vídeo Falta só mais um Pronto, aí Acabou Vou estudar E continuar minha rotina normal Tá bom? É isso Meu nome é Paulo O canal é o PowerFox Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau